Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e estou super, super entusiasmado para tirar aqui da caixa o meu primeiro drone a sério. Sim, já tinha aqui mostrado um drone, mas esse era difícil de manobrar porque tinha pouco equilíbrio e pouca estabilidade, ao contrário deste, que sozinho se vai estabilizar no ar. E em termos de qualidade de imagem, o outro era simplesmente, era melhor não veres e acho que nunca vi isto, tinha uma gravação feita com ele. Agora, este aqui sim vai ter uma qualidade 4K, excelente qualidade de imagem, um alcance brutal de vários quilómetros, o outro era apenas alguns metros. Claro, este também é mais caro, mas continua a ser muitíssimo mais barato que outros que andam por aí e que fazem, não é o mesmo, mas idêntico. Então este vai ter características de drones de 1000€, mas por um preço muito, muito inferior a isso. Então sem mais demoras, vamos lá tirá-lo da caixa porque estou super entusiasmado e tinha que aproveitar este solinho que agora não está a chover para voar um bocadinho. Cá está ele, vamos lá abrir isto. Uh, lindo! Dourado, brutal! Os rótores protegidos, ou rotores, eu nem sei. Olha lá, para transportar ele fica assim todo espalmadinho, portanto vai caber numa mochila perfeitamente. Isto aqui está bloqueado, o que acontece se eu desbloquear? Ah, cenas, já vamos ver o que é que isto faz. Isto aqui é que é a bateria, repara, está aqui a sair. Vamos ajudá-lo. É melhor pôr já a carregar. Ah, aquilo ali era para meter a câmera, aquela tampinha. Cá está, porque tu podes voar com ou sem câmera, mas eu, claro, vou voar com câmera, não é? Para poder ver no telemóvel onde é que ele está e tudo mais. Ah, isto tem números. Muito bem. Então, eu vou começar pelo 5. É só para ver as instruções. Mi Drone 4K User Manual. Será que temos instruções em inglês? Temos instruções em inglês! Uhul! QR Code para sacar a aplicação do Mi Drone. Não é para gente com menos de 18 anos. Epa! Vamos lá ler isto. Ah, já agora deixa-me pôr a carregar enquanto se fazem aqui várias coisas. Espera. Aham! Pois é, já passou aqui um tempo valente. Já tenho a bateria do drone a carregar e também a do comando. Ainda não estão a 100%, por isso vamos ainda aqui esperar mais um bocadinho. Enquanto isso, estive a ler as instruções todas e há aqui imensos, imensos detalhes. Por isso quero falar-te deles, mostrá-los todos aqui e já vamos passar à ação. Pronto, as coisas, óbvio, eu vou saltar, não é? Este aqui é as coisinhas para aterrar. Tem aqui umas borrachinhas que é para não magoar. Aqui são os motores. E aqui está a pecinha para prender para tu poderes fechar ou abrir isto. Portanto, ele fica preso quando fechas, o que faz sentido que é para ele no meio do ar não se virar. E depois não teres que forma de o aterrar. Aquela tampinha é a proteção para a câmera. Aqui está a bateria, que também viste como é que eu tirei. Tem aqui umas luzinhas. Portanto, cada motor tem uma luzinha para nós sabermos qual é que é o estado. No comando há também imensos detalhes. Este botãozinho é para eu definir se quer que ele volte para casa automaticamente. Portanto, eu posso simplesmente carregar para aquele lado e ele fica a voltar para o sítio onde descolou e eu não tenho que fazer nada. A partir do momento em que eu volto a pôr como estava. Então, ele para e fica à espera que eu dê alguma ordem com estes dois comandos. Portanto, este aqui é para acelerar e para baixar. E este aqui já é para virar. Então, de ligar, desligar. Este aqui é o de descolar automaticamente ou de aterrar automaticamente. Temos aqui a portinha de carregamento, que é o que eu estou a usar agora para carregar a bateria. E também a portinha USB para ligar ao telemóvel. E assim poderes ver o que a câmara está a mostrar do trono. Outra forma é a conexão por Wi-Fi do comando para o telemóvel. E é essa que eu vou experimentar. Aqui está o tal holder. Portanto, o suporte onde o telemóvel vai encaixar. Não sei se o meu vai caber aqui, mas já vou experimentar. Indicador de bateria. É por isso que eu estou ali a ver que o trono está 100% carregado. As duas antenas. O direito e o esquerdo. Um deles é para controlar a câmara. E o outro eu não me lembro. Já vamos ver. E aqui um é para tirar a fotografia. E o outro é para filmar com a câmara do trono. Aqui está a câmara. Por melhor, muito importante. Tem aqui umas borrachinhas. Como estás aqui a ver, para absorver o impacto. Muito bem pensado. Impecável. E ela liga e desliga conforme nós ligamos ou desligamos o trono. Aqui está a porta de cartão SD. Tem que lá pôr algum daqui a um bocado. Aqui nada. Aqui a forma de carregar a bateria. É engraçado que ela dá para carregar tanto de um lado como do outro. Não sei porque é que isto deveria estar assim. Mas pronto. Eles desenharam isto de forma a ser possível ligar o carregador de um lado ou do outro. O comando é micro USB. Nada de especial. Bem que podia ser USB-C. Isto já seria mais especial. Aqui está a forma de levantar e abrir estas coisinhas para aterrar. Encaixar a bateria. Montar os rotors. Isto aqui é importante. E vamos fazer dizer isto agora. Na verdade. Ora bem. Isto está... Assim está desbloqueado. Portanto. Ai ai ai. Olá. Ok. Como estás aqui a ver o botão está muito solto e isto estava-me a assustar. No entanto. A partir do momento em que eu virar para prender. Ele vai prender ali. Pronto. E agora já não anda um lado para o outro. Se eu fizer assim. Ele já fica desbloqueado para rodar. Se não. Não roda. Muito bem. Está fixo. Vamos tirar também aqui a tampinha. Porque vamos pôr a câmara aqui. Mas não quer colocar já já. Quer pôr só no fim. Que é para não haver aqui acidentes. Não dar aqui a câmara a banar. Engraçado que ele é leve até. Uau. Traz imensas pás. Ok. Traz mais 4 substitutas. Bom pormenor. E outro pormenor são as cores. Repara que esta aqui é cinzenta. Portanto vai ter que encaixar ou aqui ou aqui. Que são as cinzentas. Ora. Isto entra aqui. E agora tem que se rodar para o cadeado ficar nesta posição. Pronto. E em princípio isto... Olha. Saiu. Então espera. Ah. Agora sim. Agora que encaixou mesmo. E agora... Ok. Já está preso. Agora é que não sai. Imagino eu. Vamos fazer o mesmo nesta. Ah. Já entendi. Gravado para bloquear. Ele já não sai. Enquanto que... Ok. Assim sai. Mas assim... Já não sai. Ok. E este está também fixo. É melhor tirar. Ok. Está. E este agora. Ok. Eu é que estava mais a indicar por estas linhas de fora e não pela dentro. Caraca contava. Já estão fixos. Super práticos. Já viste. Foi só dar assim 90 graus. E ficaram logo presas. Isto é muito, muito prático. Algumas têm que se rodar assim infinitamente. Não é o caso. Não me enganem nas cores. Isto é um pormenor importante. Portanto as duas cinzentas. Ok. Devia-me ter um cartão SD. Deixem-me lá procurar um. Ok. Está aqui um de 64 GB. Não sei se está vazio. Vamos descobrir depois. Vamos colocar-lo aqui. Ele deve estar vazio. Porque eu normalmente tenho as coisas sempre arrumadas. Portanto, olha. Vamos descobrir. Comando. Ok. Então isto está praticamente feito. Por isso vamos já pôr aqui a câmera. Vamos pôr assim. Risquei alguma coisa ou não? Não. 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 Sorte. Vamos lá pôr isto. Isto. Xux. Ok. Acho que está pronto. O comando está aqui. A bateria não está cheia. Mas tem bateria. Vamos lá. Bem, então lá fui eu alegremente preparar tudo. Levei o Ninebot. Levei uma action cam. Levei a cama 4K que tenho aqui comigo. Levei obviamente o drone. Levei o casaquinho. Tinha tudo preparado. E não me estava a dar. Primeiro foi o filme de tentar encontrar o Wi-Fi com o telemóvel. Eu não estava a encontrar simplesmente o comando. E depois lá me lembrei que precisava daquela pecinha que estava na caixa. Que eu confesso que não sabia para que é que servia. É do tamanho de uma pen mais ou menos. E já percebi. É para dar o Wi-Fi ao comando. Mas eu não a fui buscar. Para ir buscar alguma coisa. Mais vale buscar um cabo. Que assim a ligação é mais segura. É mais estável. O cabo é sempre melhor do que sem fios. Então lá liguei o cabo ao smartphone. Através do comando. E aí já deu. Mas depois no drone já era o problema da bússola. Que deu erro. Quer dizer, primeiro deu. Funcionou. Consegui ligar as hélices. Se aquilo estava realmente a funcionar. Mas quando foi a altura de escolar. Estava a dar um erro. Ele não estava a conseguir encontrar o norte. E então dizia. Tenta noutro sítio. Bom, lá peguei no drone. Levei para um sítio mais à frente. Nada. Também deu erro. O que foi estranho. Porque ele tinha GPS. Mas simplesmente era a questão da bússola. Não sabem o que é que isso queria dizer. Realmente era um espaço com algumas paredes. Mas era um espaço aberto. Um campo de blocos. Quer dizer, não há assim muito truque. Mas pronto. Levei então para outro lugar. Também um espaço aberto. Mas rodeado de paredes. Também deu o mesmo problema da bússola. Muito embora tivesse GPS. Ok. Já não tinha grande esperança. Levei simplesmente o drone e uma câmarazita lá para cima. E no telhado deu logo. Eu mal liguei o comando e o telemóvel e o drone. Tinha logo GPS. Dizia logo que estou pronto para descolar. E eu. Oi. Vamos buscar a Action Cam. Lá trouxe a Action Cam. Já quase sem bateria. Coisas que fizemos todos. É típico. Quando as coisas correm bem. Depois alguma coisa corre mal. E aí mandei o descolar sozinho. Pronto. Como não tenho assim muita experiência. Preferi que fosse ele a fazer sozinho. Ele estabiliza nos 4 metros de altura. Portanto. É preciso ter algum cuidado quando se faz isto. Garantir que tem altura suficiente. Mas infelizmente estava muito vento. Ainda assim. Ele conseguiu estabilizar-se bastante bem. Claro. Não era exatamente no mesmo ponto. Porque lá está. Estava muito vento. Mas estava ali numa área muito pequena. Não sei quantos centímetros para cada lado. Talvez 20 centímetros. 30. 40 no máximo. Não. Não deve ter sido assim tanto. Então estava muito estável. Só que eu lá está. Nunca tinha guiado. E ia por cima com algum receio deste vento todo. E a ver que ele estava a mexer. Aos pouquinhos para a borda. Pensei. Bem. Vamos cá. Mas é mandá-lo aterrar sozinho. Porque ele também aterra sozinho. Além de descolar. E ele aceitou a ordem completamente. Ah. Por acaso. Eu ia ter experimentado o botão da casa. Olha. Não me lembrei. Lembrei-me agora. Depois experimento. Mas à medida que ele ia descendo. Ia descendo muito devagarinho. Portanto. Ele para aterrar é muito. Muito seguro. Faz isso com calma. Mas estava a aproximar-se muito da borda. E eu pensar. Ah. Isto vai cair daqui. De que lhe dá de abaixo. Eu sei que dava um bom título no YouTube. O meu drone caiu na primeira viagem. Mas eu preferi não. Então um bocado em panico. Lá carrei no botão. Que me parecia ser o lógico. Para o puxar para trás. E ele veio. Confesso-me bocadamente. Porque se estivesse carregando o botão errado ali. Ia mais para longe. Eu já podia não conseguir recuperar o controle. Enfim. O que importa é que o correu. Tudo bem. Ele aterrou. Depois tinha que ir levantá-lo. Levantei-o tranquilamente. Andei a brincar assim. Muito pouco de um lado para o outro. Só para ver. De facto. Em termos de controle. É muito rigoroso. Ou seja. Aquilo que nós carregamos. Ele responde muito bem. No outro que eu tinha experimentado antes. Não era assim. Mas lá está. Também era mais barato. Mas pronto. Acabou por mudar uma confiança. Comecei também a gravar um vídeo. Deu para mexer a câmera. Já percebi como é que funciona. Portanto. Dá para inclinar a câmera para baixo ou para cima. Virá-la. Obviamente não dá. Viras o drone todo. Mas o pormenor de inclinar. Dá imenso jeito. Por causa de um experimento. É o zoom. Enfim. Depois vou testar essas coisas todas. Quero ver também como é que é a qualidade. Aliás. Tu estás a ver agora. Eu ainda nem a vi. Mas se queres experimentar assim. Num sítio com mais espaço. Com menos vento. Também seria ótimo. Mas sinceramente. Para mim. Pelo preço. Está top. Adorei completamente. Ter estes controlos todos. Desta facilidade. Ter uma qualidade de imagem. Que eu sei que é boa. Porque é 4K. E já vi em outros vídeos. No entanto. Agora queres ver com os meus próprios olhos. Uma gravação que tivesse sido eu a fazer. Mas gostava de perguntar a ti. Qual é que é o aspecto. Que tu mais valorizas num drone. E o que é que te faz. Querer gastar mais ou menos num drone. Porque sabes que há outros. Muito mais caros. Por exemplo. Os da DJI. O Mavic Pro. Por exemplo. Dá para dobrar-se todo. Fica super super portátil. E não tem muito mais autonomia. Tem se calhar um bocadinho mais. Depois vou querer ver. Como é que é em termos de estabilidade. Se ele aguenta melhor ou pior. Mas enfim. Diz-me tu então nos comentários. Qual é que é esse aspecto. Que tu mais valorizas. Gostava mesmo de saber. E já sabes que vou deixar o link na descrição. Para poderes ver todas as características. E o preço. E se houver algum ponto de desconto. Também lá vou deixar. Mas pelo preço sem dúvida. Que eu acho muito bom. Então. Desculpa lá. Hoje não ter visto um drone a partir-se todo. Pode ser que um dia se aconteça. E que a câmera esteja a gravar. Mas pronto. Por hoje é tudo. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.